E, Fabio, só mais uma curiosidade que eu tenho, que eu preciso te perguntar também. Você já acompanhava, claro, o cenário do heavy metal, já devia conhecer o Angra antes de ser integrante da banda, obviamente, mas você tinha ideia, Fabio, que você ia ser integrante de uma das bandas brasileiras que mais está envolvida em notícias polêmicas? Porque o Angra, em relação às tretas com os ex-integrantes, só rivaliza com Sepultura em relação à saída do Max Cavaleira. Como você lida com isso? O fã do Angra gosta de colocar treta, colocar notícia polêmica em torno dos ex-integrantes, com os atuais. Como você lida com isso? Na verdade, no começo eu não gostei muito dessa coisa, porque quando percebi que nessa banda sempre será desse jeito, os fãs também do Angra gostam de polêmica, gostam de falar desse tipo de briga. No começo eu não gostei muito, mas depois me acostumei, eu acho que pode ser normal, né? Gera interesse na banda, gera palavras. Você sabe isso dito em italiano, não? Não é importante como você fala de um cara. O importante é falar do cara. Então, você fala bem ou mal, mas se você não fala nada, isso é pior. Então, isso gera uma coisa boa em torno da banda, não? Porque ainda quando os fãs falam de briga, estão falando do Angra. Então, você tem que entender isso, não? Tudo pode ser bom. Então, ainda as coisas que do primeiro olhada, não? Você acha, hum, essa coisa é ruim. Não, mas se você pensa bem, poderia ser pior. Então. Tchau. 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 Tchau.